Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia O terceiro vídeo aqui para encerrar essas medidas aqui para serem convertidas No caso está faltando essas duas aqui, 30mm e 8,20mm Então a gente vai estar convertendo elas para polegada fracionária e polegada milésimal Então vamos começar com 30mm Lembrando que essas medidas aqui não dá para converter perfeitamente Porque elas não estão dentro daquela especificação que a gente tinha comentado Ou seja, de valores específicos dentro do limite de até 128 divisões para polegada fracionária Bom, vamos lá 30mm, primeiro passo 30mm é maior do que 1 polegada, que é igual a 25,4mm Então nesse caso a gente já tem 1 polegada inteira A gente precisa agora converter o restante Então o primeiro passo quando passa de 25,4mm é subtrair de 25,4mm Ou seja, 30mm menos 25,4mm dá igual a 4,6mm Ou seja, a nossa conversão vai ser converter 4,6mm Porque 1 polegada inteira a gente já tem Então a gente vai ter 1 polegada e 4,6mm convertidos Vamos supor o seguinte, vamos supor que o valor fosse 60mm 60mm Aí você depois passou de 1 polegada, eu vou subtrair o 25,4 Só que nesse caso ele já passou de 2 polegadas inteiras Ou seja, 25,4 mais 25,4 dá 50,8 Então nesse caso, supondo, você iria subtrair 50,8 Porque você já teria 2 polegadas inteiras E nesse caso iria converter o restante Ou seja, 9,2mm, que é o que falta para poder chegar a 60mm Beleza? Mas vamos voltar aí com o nosso exemplo O que a gente precisa agora é converter 4,6 Para converter 4,6, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui embaixo A gente vai ter 4,6 dividido por 25,4 Ou seja, o valor que você tiver, você vai dividir por 25,4 Essa base aí de fração, ela vai ser multiplicada por 128 E todo esse produto vai estar aí na base 128 Então o primeiro passo é 4,6 dividido por 25,4 4,6 dividido por 25,4 vai dar aproximadamente 0,181 Então aqui a gente vai ter 0,181 multiplicado por 25,4 Ou desculpa, multiplicado por 128 E dividido por 128 Então multiplicando 0,181 Que já é um valor aproximado Por 128 a gente vai encontrar 23,168 aproximadamente Então vou deixar aqui 23,168 dividido por 128 Bom, aqui é a indicação já da fração Já a indicação da fração Só que acontece, essa fração não está aqui perfeita Ou seja, numerador e denominador inteiro Só o denominador que está inteiro O numerador está aí ordinário, está aí decimal Então, nesse caso, a gente faz o arredondamento Veja que ele está mais próximo de 23 do que de 24 Só que essa conversão, você tem que ficar muito atento De qual objetivo do elemento, exemplo Vamos supor que seja para utilizar uma chave de aperto Pode ser uma chave de boca ou uma chave Allen Uma chave de boca é uma chave do tipo fêmea Então ela não pode ser menor do que o parafuso Então nesse caso aí você iria converter para mais Uma chave Allen, que é uma chave tipo macho Se ela for maior do que a cavidade do parafuso Ela não vai entrar Então nesse caso você iria converter para menos Então é importante ficar atento com isso Eu vou converter para 23 Que é o valor mais próximo Mas fique atento com essa dica que é Observar o uso Então a gente fica aqui com 23 por 128 Está feita a conversão Ou seja, a gente tem uma polegada Que foi daquele primeiro da subtração Do 25,4 Então aqui a gente tem uma polegada E 23 128 avos de polegada Então seria aqui essa indicação Uma polegada inteira e 23 128 avos de polegada Se esse arredondamento desse o valor par Forse para 24 e 24 por 128 Aí daria para simplificar 24 por 2, 128 por 2 Como a gente já fez várias vezes Como ficou o numerador ímpar Denominador par Encerra aí o papo Convertendo para polegada milésimal Mesma coisa, a gente já tem uma polegada E nesse caso agora é só dividir 23 por 128 Dividindo 23 por 128 Vai dar 179 aproximadamente Então daria aí uma polegada E 179 milésimos de polegada Lembrando sempre que é o valor aproximado Então aqui seria a polegada milésimal É só dividir o 23 por 128 Que você fica com o valor ali direto Tá bom? Bom, para não ficar tão longo Vamos fazer um quarto vídeo aqui Convertendo o 8,20 Tá bom? A gente para nesse E depois a gente faz o outro com o 8,20 Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade Nos nossos vídeos aqui de metrologia Vamos aí fazer a última conversão Para a polegada fracional E o polegada milésimal Que no caso aqui é o 8,20 Então esse aí não precisa fazer a subtração Lembrando que desses daqui Acho que o que foi preciso fazer a subtração Para já tirar uma polegada inteira Foi 27,5 E 30 Por que é preciso? Porque eles já ultrapassaram a polegada inteira Ou seja, 25,4 Bom, vamos lá 8,20 A gente vai pegar o valor E colocar ele na base de 25,4 Então vai ficar 8,20 Dividido por 25,4 25,4 Esse resultado aí Dessa fração Ele vai ser multiplicado por 128 E todo esse produto Está na base aí 128 Bom, ok Então o primeiro passo É dividir 8,20 Por 25,4 E o resultado dessa divisão 8,20 8,2 Dividido por 25,4 Vai dar aproximadamente 0,322 Então Vou colocar aqui 0,322 Dividido por 25,4 25,4 Multiplicado Por 128 Ou, desculpa Acabou ficando errado aqui Deixa eu apagar aqui É só o 0,322 Porque esse resultado aqui Ele já é oriundo dessa divisão Então não precisa repetir mais nada aí Então a gente vai ter o 0,322 Multiplicado por Multiplicado por 128 E tudo isso aí Dividido por 128 Então 0,322 0,322 multiplicado por 128 Vai dar aproximadamente 41,21 Então fica 41,21 Dividido por 128 Então Vou colocar aqui 41,21 Dividido por 128 Lembrando que 128 É aquela Relação Da Possibilidade de conversão Ou seja A polegada dividida até 128 partes Então 41 Por 128 41,21 Por 128 Se esse valor desse para converter perfeitamente O valor aí Ele já ficaria O numerador ficaria um valor inteiro 41,42 Mas aí no caso Como a gente já tinha falado várias vezes Não dá Pelo menos esses valores aí Não dá para converter perfeitamente Bom 41,21 Está mais próximo de 41 Eu vou supor Que é Vamos supor esse arredondamento Para 41 por 128 No último vídeo A gente até comentou Essa questão do arredondamento Para mais ou para menos Ela está muito ligada ao uso Pode ser um teste Então se for um teste Normalmente Você vai estar convertendo para menos Mas pode ser que seja Uma conversão Para algo prático É muito comum Elemento de máquina Ferramentas Enfim Então é importante entender O elemento que você vai estar utilizando É um elemento tipo macho Ou tipo fêmea Se for um tipo macho Como a gente tinha falado Por exemplo Uma chave Allen Uma chave hexagonal Ela é um tipo macho Então você tem que converter para menos Se for uma chave de boca Chave combinada Que é tipo fêmea Você tem que converter Para mais Então basicamente isso Então nesse caso aqui Eu vou converter para menos Vou deixar aqui 41 E aí esse é o resultado já final 41 por 128 41 por 128 Esse aí é o resultado Da conversão Não dá para simplificar Se fosse 42 por 128 Daria para simplificar Mas nesse caso aí não dá E aí já é o resultado final E se você quiser converter Para a polegada Milésimal É só Dividir 41 por 128 41 por 128 Dividir aqui 41 por 128 Vai dar Igual a 0.320 Milésimo de polegada Ou 0.320 Milésimo de polegada Seria aí Aproximadamente o valor Da conversão aí Para A polegada milésimal Bom é isso A gente vai estar voltando aí Com os vídeos Relativos aí A parte de Hidráulica e de bombas Tá bom Valeu Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu